A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículo 7 a 10 Naquele tempo disse Jesus, se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois disso poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, dizemos o que devíamos fazer. Pode ocorrer em nossa vida que diante de Deus nós queiramos cobrar. Ele é obrigado a curar uma pessoa que eu pedi, é obrigado a me dar determinada recompensa, é obrigado, com Deus não se age assim. Com Deus se estabelece uma relação de gratuidade expressa nesta palavra tão forte pronunciada por Jesus. No final de contas dizer, eu fiz aquilo que devia fazer. Até essa expressão que nos assusta, somos servos inúteis, fizemos aquilo que devíamos fazer. Mas ela é muito realista. Se na vida não entrarmos nessa relação de gratuidade diante de Deus, eu faço aquilo que é preciso, eu reconheço, porque tudo aquilo que eu dou a Deus, toda resposta que eu dou a Ele, já é resposta. Porque Ele já me concedeu infinitamente mais do que aquilo que eventualmente eu possa pensar, oferecer. Deus age conosco com esta máxima liberdade do dom e quer que nós também estejamos diante dEle numa plena liberdade, abertura do nosso coração. É palavra de vida eterna. A fave de vida A fave de vida Esse é o próprio livro que eu tenho visto A fave de vida A fave de vida 've